Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo você do signo de Capricórnio O que esperar para as próximas 48 horas da sua vida Então pessoal, eu vou estar fazendo uma leitura coletiva, uma leitura geral E você vai pegar neste conteúdo que aparecer aqui nas cartas de tarot, nesta leitura E vai adaptar a sua vida, quer ter a ver com relacionamento Quer ter a ver com parte material, com carreira, com trabalho Você vai adaptar ao que estiver acontecendo na sua vida Aquilo que não tiver sentido para você é porque justamente não é para você Irá fazer sentido para outra pessoa Por isso mesmo eu sugiro que você assista também aos vídeos do seu signo ascendente Do seu signo lunar e do seu signo de Vênus Que é justamente para ter uma visão mais completa do que você pode esperar para essas próximas 48 horas Se você tiver alguma dificuldade em localizar esses mapas Se você não sabe como ver qual é o seu ascendente Qual é o seu signo lunar, onde está a sua lua Qual é o seu signo de Vênus Por exemplo, no seu mapa, o seu ascendente pode ser Você pode ser de Capricórnio, o seu ascendente pode ser de Leão Então você também precisa assistir ou deveria assistir para ter uma visão mais completa Eu deixei o link de um vídeo bem curtinho Onde eu ensino você a localizar esses elementos Tudo bem pessoal? E esta conversa começa, olha só, com oito de ouros Oito de ouros, primeira carta aparecendo aqui para essa leitura do signo de Capricórnio Depois nós temos a inteligente rainha de espadas Olha só, ela olhando para o horizonte Pensando qual será a minha próxima conquista Carta da temperança Proteção aqui Vamos dar uma olhada, olha Dois de copas Amor verdadeiro Carta da estrela Carta da esperança Escreva aqui nos comentários Se você é daquele tipo de pessoa que nunca perde a esperança Eu sou E você? Você costuma perder as esperanças? Não perca nunca Escreva aqui nos comentários que eu quero saber Olha só Dez de paus Carta do julgamento Olha, carta do julgamento A carta do julgamento, ela está abaixo da temperança Eu acho que alguns de vocês estão se libertando aí de uma dívida kármica Já vou falar sobre isso Dívida kármica aqui em cima da mesa Três de ouros, abaixo do dois de copas Carta do carro Nossa, até deu uma arrepiada aí Oito de espadas Dez de espadas É algo que precisa ir Pessoal, olha essa coluna Essa é a terceira Eu estou tirando doze cartas Eu tenho quatro Quatro Mais quatro Agora eu vou tirar mais quatro Já tirei mais três Só falta uma Na penúltima fileira Temos temperança Julgamento E dez de espadas É final de ciclo aí Uma sequência muito espiritual E para algum de vocês tem a ver mesmo com isso Ou está se libertando de um relacionamento kármico Ou está cumprindo aí Terminando uma dívida kármica Com algo Ou com alguém Então isso é positivo Isso é uma libertação E a última carta Que é a carta que está abaixo do dois de copas E do três de ouros É essa carta Que é um dois de paus Tá bom? Já vou falar sobre ele Uau! Caramba! Olha só Oito de ouros Já começa Bom, dentro do que você pode esperar aí Nas próximas quarenta e oito horas A gente abrindo com oito de ouros Acho que não tem muito para onde ir Você precisa começar A criar o seu próprio caminho Um caminho para você Está na hora de você criar O seu caminho Às vezes a pessoa ouve isso E ela acha que tem a ver com abrir o próprio negócio Pode ter a ver Essa é uma carta que tem a ver com empreender Inclusive com empreender Com ter o próprio negócio Com arranjar A sua própria fonte de renda Mas não é só isto Eu estou falando de forma geral Estou falando da sua vida toda Para alguns de vocês Isso é muito sério Você precisa Pelo menos dar o primeiro passo Nessas próximas quarenta e oito horas Nessa direção Você precisa Criar um caminho novo Ou porque Você está vivendo Um caminho Que não é seu É De outra pessoa Ou de outras pessoas Não tem a ver com você Ou é um caminho Que você já não quer Mais estar neste caminho Você já não está satisfeito Já não está satisfeita Está na hora De você criar Um caminho novo Para você E o oito de paus O oito de paus O oito de ouros Tem a ver com isso Tem a ver com algo Que está nas suas mãos Ninguém pode resolver por você Ninguém pode ir lá E fazer por você Está nas suas mãos Arregaçar as mangas E ir à luta Vamos empreender Vamos criar um caminho novo Vamos tomar algum tipo de atitude Vamos sair de uma situação Que a gente está infeliz O que quer que isso signifique Para você E outra coisa importante é Dar o seu melhor Nessas próximas 48 horas Dê o seu melhor Se prepare o máximo possível agora Para nas próximas 48 horas Você dar o seu melhor No que quer que esteja programado Para você Talvez você tenha Uma entrevista de emprego Você vai fazer a melhor Entrevista de emprego Da sua vida Dê o seu melhor Ter uma reunião Ter uma conversa importante O que que você precisa fazer Para você estar no seu melhor Durante esta conversa Para que tudo corra bem Para que tudo flua Maravilhosamente Então se prepare Ok A próxima carta Tem a ver com a rainha De espadas Não é Então olha Algo Nas próximas 48 horas Vai ser decidido Por causa de Uma informação Que você vai descobrir aí Talvez você descubra aí Uma verdade Algo importante Ou tem a ver Com o conhecimento Que você precisa adquirir Para você avançar Ou tirar maior proveito Dessas próximas 48 horas O que que eu acho Eu acho que você Vai descobrir Uma verdade importante Ou tem a ver Tem a ver com alguém Com algo que esconderam De você Ou tem a ver Com uma verdade Que é uma peça Importante Para você seguir em frente Talvez Você esteja Será que eu vou Será que eu não vou Será que eu decido Será que eu não decido Porque você não tem Informação completa Eu acho que vem Essa informação aí E claro Uma rainha de espadas Portanto Uma mulher Terá um papel Importante aí Rainha de espadas Pode ser Uma proposta De trabalho Vinda De uma mulher Tá bom Carta da temperança Eu vejo Eu vejo aqui Eu vejo aqui A presença Uma presença Forte Eu vou ser sentindo A maior presença Através de sinais Através de pensamentos Através de lembranças A presença de alguém Que já participou Da sua vida E já não está Aqui entre nós E nesse momento É um anjo da guarda Seu talvez Seja Possa até Ser um familiar Eu estou falando De alguém que olha Por você A distância Mas a carta da temperança Ela marca Ou ela indica Que essas próximas 48 horas Elas estão Marcando O início De uma fase Mais Harmoniosa Mais equilibrada Na sua vida Então a partir Dessas próximas 48 horas Você vai sentir Escreva aqui nos comentários Se você está sentindo Primeiro Esta proteção Do seu anjo da guarda E Se você está sentindo Que a sua vida Está entrando Nesta fase Mais equilibrada Mais harmoniosa Como eu sempre digo É uma harmonia Que tem a ver Uma harmonia Um equilíbrio Que tem a ver Com relacionamentos Mas relacionamentos De forma geral Relacionamento amoroso Relacionamento Na família Relacionamento No trabalho E é uma carta Que fala De equilíbrio físico Equilíbrio emocional Equilíbrio mental Então Boas coisas vindas Desta carta Aqui E assim A rainha Na posição que a rainha está Porque a rainha está Antes desta carta A rainha está olhando Para a carta da temperança Talvez Aquilo Aquilo que eu falei De você descobrir Uma verdade importante Na carta da rainha Talvez venha Através De um sonho De um pensamento Algo Alguma ajuda Que o seu anjo da guarda Portanto Esteja atento Próxima carta Carta do amor Verdadeiro Dois de copas Uma boa fase Em termos De relacionamento Talvez você já esteja Numa relação Então para quem está Numa relação Esta é uma carta Fantástica Porque fala De fortalecer Laços Fala Dessas próximas 48 horas Os laços irão Se fortalecer Fala de Fala de Momentos felizes Onde existe Muita afinidade E muita compatibilidade Ótimo Para quem Não está Provavelmente Tem aí Esta possibilidade De você começar Um novo relacionamento Esta carta tem a ver Com almas gêmeas Com encontrar Sua alma gêmea Tem a ver Com amor Verdadeiro Ok E tem a ver O alma gêmeas Aqui tem a ver Com o que? Com uma pessoa Com quem você tem Uma grande compatibilidade De forma geral Sem ser específico Para um ou para outro Porque aquilo que eu falei Você pode estar sozinho Ou você pode estar Em um relacionamento Fala de melhorias No amor De forma geral Então claro Vai ser Uma pessoa que está sozinha O que é uma melhoria No amor É um novo amor Próxima carta Já perguntei para você Se você É uma pessoa Que perde a esperança Ou nunca perde A esperança Melhor dizendo Porque nós temos aqui A carta da estrela A carta da estrela Ela sugere que algo Nessas próximas 48 horas Vai acontecer E vai renovar As suas esperanças Sabe quando a gente Já está Meio que descrente Está cansado Luta, luta, luta Parece que a pessoa Luta, luta, luta Não acontece nada Ela não vê nada Ela não vê evolução Vai acontecer Aí algum tipo de evolução Algum tipo de vitória Algo O que quer que seja Talvez Às vezes não é Acontecer algo Mas é você Conhecer uma pessoa Que te dá Uma informação Uma dica Ou te coloca Numa posição Ou faz você ver Que existe esperança Que você deve Continuar Que você deve Seguir em frente Eu acho que a carta da estrela Quando ela aparece De uma certa forma Ela está sempre dizendo Que a pessoa está No caminho certo Só que ela não está vendo Ela não consegue Enxergar lá na frente Então algo Algo vai acontecer Que vai renovar As suas esperanças E vai fazer você pensar Olha Eu tenho que continuar Eu tenho que seguir Eu tenho que continuar lutando Tenho que continuar acreditando É uma carta que fala De um processo de cura Cura a todos os níveis Cura da sua vida Como um todo Parte emocional Parte financeira Parte material Ok? É uma carta que Como eu falei Tem a ver com esperança Tem a ver com realizar algo Eu sempre digo isso É uma carta que tem A ver com realizar algo E eu estou chamando A atenção para isso Porque a carta que está Acima dela É a primeira carta Que eu mostrei aqui Nesta leitura Que é o oito de ouros Então eu vejo você Concretizando algo importante Escreva aqui nos comentários O que é que você Mais gostaria de realizar Mais gostaria de concretizar Neste momento Na sua vida Escreva aqui nos comentários Que eu quero saber Até porque Olha Está no final de um ciclo Está terminando um ciclo difícil Que para alguns de vocês Foi um ciclo de luta Um ciclo complicado Dez de paus Fala deste final De caminhada E fala desse cansaço Que a pessoa sente Depois de tantas lutas Tantas batalhas Mas assim O dez de paus Está chamando a atenção Para você Primeiro para o seguinte Está terminando Essa fase De dificuldade Fase mais Já está no final Está terminando Falta só um pouco Então esse é o ponto número um O ponto número dois É que Está na hora De você começar a pensar Na próxima fase O que é que você vai fazer Daqui para frente Partindo do princípio Que você está no final De um ciclo difícil E eu acho que já Nessas próximas 48 horas Você vai sentir Vai ter essa sensação De missão cumprida Agora Se você ainda sente Que está sobrecarregado Que você está Carregando o peso Do mundo Nas suas costas Pense Na possibilidade De você Dividir este peso Com alguém Ok? Pode ser Dividir uma tarefa Com alguém Pode ser Dividir uma responsabilidade Com alguém Você não precisa ser Responsável Por tudo Por tudo Que está acontecendo A sua volta Talvez Seja até Você dividir No sentido De conversar De compartilhar De partilhar Isto Com alguém Conversar Às vezes Numa conversa Aquele peso Metade do peso Sai das nossas costas Então também Tem esta possibilidade Aqui em cima da mesa Como eu falei Pessoal Eu tirei A terceira carta Que eu tirei Foi a carta Da temperança Abaixo da carta Da temperança Tem a carta Do julgamento Bom Eu vejo aqui Um final Bom Primeiro Antes de falar De kármica Da parte kármica De dívida kármica Melhor dizendo Eu acho Que Você Deixou para trás Aí carmas Importantes E é por isso Que eu estou chamando A atenção Então Isto é positivo Porque existem Situações E pessoas Que não vão se repetir Na sua vida Lógico Eu estou falando De situações De pessoas Algo que é negativo Algo que te trouxe Algum tipo De sofrimento Algo que Foi uma lição Para você Algo que fez você Aprender Uma determinada Uma determinada Coisa Aqui Eu vejo que Temperança Conjugamento Para alguns de vocês Você está Talvez ainda Lidando aí Com uma relação Kármica Você ainda não percebeu Ou você está Terminando uma relação Kármica Porque a carta Que vem Antes dessa É o 10 De paus Como eu falei É o final De um ciclo Difícil E pode ter a ver Com sim Nessas próximas 48 horas Você concluir Esse processo De estar se libertando De uma Coisa kármica Uma dívida kármica Ou cumprindo Terminando uma dívida Kármica Com alguém Ou com espaço Às vezes Às vezes A gente fica Num espaço E a gente Não quer mais Estar lá Mas a gente Não consegue Nenhuma alternativa Para sair Daquele espaço Que pode ser Uma casa Pode ser Um local De emprego A gente Não consegue Porque a gente Tem alguma Dívida kármica Com aquele lugar Que quer que seja Olha Começa Já A se resolver Nessas próximas Horas Nessas próximas 48 horas Nesses próximos Dias Tá bom E é uma carta Pessoal Tenho que chamar Atenção Para outra coisa A primeira carta Que eu tirei Aqui Foi essa É um 8 de ouros E eu falei Essa carta Tem a ver com você Criar seu próprio caminho A carta do julgamento Que é essa carta Que eu estou falando agora Ela tem a ver com você Encontrar um novo caminho E assim Muitas vezes A pessoa só encontra Esse novo caminho Depois que ela se liberta Desses carmas Então eu vejo sim Você começando A encontrar um novo caminho Nessas próximas 48 horas Próxima carta A carta que está abaixo Do 2 de copas É esta carta Então eu vou pegar Uma carona No 2 de copas Porque essa carta É um 3 de ouros Tem a ver com outras coisas Mas eu vou aproveitar O 2 de copas Está acima desta carta Para falar o seguinte Está no seu caminho Principalmente Eu estou falando Para alguém Que está Num relacionamento Não está num relacionamento Está sozinho Está a caminho De um relacionamento Do 2 de copas Fala De um novo amor De uma Uma pessoa Compatível com você O 3 de ouros Dá uma pista Muito importante Sobre esta pessoa Que está no seu caminho Que está por vir Na sua vida Porque Fala Da possibilidade De você Encontrar uma pessoa Que ela é Aquela pessoa Participativa Aquela pessoa Que entra na sua vida Para somar O 3 de ouros Tem a ver com Trabalho em equipe Tem a ver com Unir forças Não tem a ver com Ninguém se aproveitar De ninguém Não é nada disso Então é Aquela coisa Que eu sempre digo O 3 de ouros Quando a gente está Falando de amor Eu estou falando De amor aqui Por causa do 2 de copas Que está acima Dessa carta O 3 de ouros Tem a ver com Aquela pessoa Que entra na nossa vida Aquela pessoa Que sabe o significado Da palavra Parceria Sabe O que é que significa Ser parceiro O que é que significa Ser parceira Agora falando De forma geral E porque isso Tem um naipe de ouros É um 3 de ouros É uma carta de progresso Então sim Pode ser progresso No amor Mas pode ser progresso Na sua carreira No seu trabalho Pode ser o início De um novo emprego O início De uma parceria De trabalho Uma parceria De emprego Ok Uma sociedade Então tem um progresso Aí Mas é um progresso Na sua vida Como um todo Então a sua vida Vai começar A progredir A partir de agora A partir dessas próximas 48 horas Escreva aqui nos comentários Se você já sente Algum progresso Acontecendo Na sua vida Porque eu acho Que a partir de agora Tudo vai começar A tomar forma Tudo vai começar A evoluir Até porque Abaixo da carta da estrela Tá a carta do carro O que tem a ver com isso Com andar pra frente Com evoluir Eu vejo Aqui os seus caminhos Se abrindo Vejo a necessidade De principalmente Nessas próximas 48 horas Porque algo Pode estar sendo decidido Aí Eu vejo A necessidade De você ter foco Mas aquele foco Total Nos seus objetivos Foco Raio laser Ok Todo o resto Vai ficar pra segundo Segundo plano Ok Todo o resto É secundário Qualquer coisa Que vá Na direção Dos seus objetivos Ou vai colocar Você mais próximo De concretizar De realizar Um objetivo E o objetivo As vezes pode ser Ultrapassar um problema Qualquer coisa Você Vai dar atenção Pra isso Vai se focar nisso O que não tiver a ver Com isso Esqueça Porque os seus caminhos Estão se abrindo E a forma De você Acelerar Esse processo Da abertura Dos caminhos Na sua vida Segundo aqui A carta do carro É justamente Você focar Naquilo que é Realmente importante Fica longe De fofoca Fica longe De dramas Fica longe De algo De qualquer coisa Que não vá Te colocar Na direção Dos seus objetivos Estão abertas As inscrições Da comunidade Viver de Tarot São mais de 10 cursos Onde você vai aprender O melhor método De tarot intuitivo Aprender a atrair clientes Divulgar seu trabalho Ganhar dinheiro Eliminar inseguranças Desenvolver sua intuição E até criar Seu próprio baralho E muito mais Dentro da comunidade Viver de Tarot Depois nós temos Oito de Espadas Oito de Espadas Fala de algo Que você acredita ser Uma limitação Acredita ser Um problema Ah talvez eu não vou conseguir Talvez eu não esteja a altura Talvez eu não seja Bom o bastante Não seja bom o bastante Qualquer coisa Que você acredita ser Um obstáculo Para você Denis Mas olha Mas tem essa situação Que eu não consigo Ultrapassar isso Eu não consigo Me libertar disso O que quer que seja Que você esteja Sentindo Acreditando nesse momento Provavelmente Segundo aqui A carta Oito de Espadas É algo que só existe Na sua cabeça E provavelmente É algo Que nasceu A partir De uma situação negativa Que aconteceu No seu passado Que pode ser Um passado recente Pode ser Um passado Semana passada Quinze dias atrás Alguns meses atrás Então é algo Que aconteceu E fez com que você De uma certa forma Desacreditasse De você Desvalorizasse Você Algo que pode ter Até afetado A sua autoimagem A forma como você Se vê A sua Autoestima A forma como você Se valoriza Ok Ou não Então Preste atenção nisso Porque provavelmente Você vai descobrir Que você Nessas próximas Quarenta e oito horas Se você estiver bem Se você estiver centrado Aquilo que eu falei Na carta do carro Se afastar De fofocas De dramas De pessoas Que desvalorizam Você Que coloquem Você pra baixo Que põem você pra baixo Se você se afastar De tudo isso Você provavelmente Vai descobrir Que você tem Muitas mais opções Do que você Acredita ter E eu falei um pouco Sobre isso Sobre a carta Da estrela Dessa coisa De aparecer algo Na sua vida Que vai renovar As suas esperanças Eu acho que Tem a ver com isso Agora Abaixo da carta Do julgamento E continuando Naquela pegada De libertar karmas E de cumprir Dividas kármicas Eu acho Que você precisa Deixar Algo ir Mesmo Que não seja Este o seu desejo Dez De espadas Fala de um final Fala de algo Que já cumpriu O seu papel Algo que já cumpriu O seu papel Na sua vida E já não faz sentido Você continuar Participando Você continuar Envolvido Envolvida Já não faz sentido Continuar na sua vida Ok Então eu acho Que algo precisa Que você precisa Deixar algo ir Mesmo que não seja isso Que você deseje Fazer Neste momento E aí pessoal Última carta Que eu tirei E que está aqui Abaixo Do 3 De ouros Essa carta Que é um 2 De paus 2 de paus Sugere que você Nesse momento O céu é o limite O mundo está Nas suas mãos Você pode fazer O que você quiser Inclusive tem a ver Talvez para alguns de vocês Com algo relacionado A outros países Outras culturas Talvez até conhecer alguém Por que não? Porque nessa mesma filha Eu estou falando 2 de paus Mas lá em cima Está o 2 de copas Mas é uma carta Que fala Que tudo é possível E que nesse momento Você pode Chegar Mais rápido Mais longe Você tem Outra capacidade Com tudo que você aprendeu Com tudo que você Buscou Com tudo que você Passou Nos últimos tempos Neste momento Você consegue Abrir portas Que você não conseguiria abrir Alguns meses atrás Alguns anos atrás Você é outra pessoa Você está Em outro patamar E talvez Dependendo Da situação Dependendo do que seja Até porque está Abaixo do 3 de outros Que tem a ver Com o progresso Talvez tenha a ver Com o trabalho Talvez tenha a ver Com você Estar numa posição Em que você pode Até exigir mais Da sua empresa Ou da posição Que você está Em termos de salário Qualquer coisa Que se pareça Que tenha a ver Com isso E que talvez Você não esteja Percebendo isso Talvez você não tenha Percebido que você Tem mais valor É isso que eu quero dizer Você tem mais valor Está na hora de você Se valorizar mais Tudo bem pessoal Então esta foi a minha leitura Para você Do signo de Capricórnio Como sempre Eu desejo O melhor da vida Para cada um de vocês Deixe aqui seu comentário Comente Compartilhe este vídeo Com seus amigos Clique no like No gostei No joinha Se inscreva aqui no canal E ative as notificações Porque vem muita coisa boa Por aí Já deixei algumas Aqui na tela E siga O meu Instagram Místico Zen E a gente se vê No próximo vídeo Um abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau